O Santander terá de pagar diferenças nos valores das aposentadorias aos beneficiários de outras instituições financeiras que foram adquiridas pelo banco. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Para garantir uma renda extra na aposentadoria, muitos contratam a Previdência Complementar, conhecida também como Previdência Privada. Além da contribuição para o INSS, o trabalhador paga uma quantia mensal ao banco escolhido, que pode ser resgatada de forma integral ou recebida todo mês, como uma pensão ou aposentadoria tradicional. Instituições financeiras do estado do Rio Grande do Sul que venderam esse serviço de Previdência Complementar a Aposentados foram privatizadas e compradas pelo Banco Santander, que deveria assumir solidariamente as obrigações com os clientes. Mas por falta de recursos, o Santander não pagou o reajuste dos benefícios e o caso foi parar no STJ. Os ministros da terceira turma acompanharam o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que condenou o Banco Santander ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria. Para o ministro João Otávio de Noronha, relator do caso, o banco assume o papel de responsável solidário sobre as dívidas dos bancos estaduais privatizados. Este advogado explica que a decisão pode servir de exemplo para outros casos parecidos na Justiça. Caso o edital de privatização responsabilize essa empresa, essa instituição bancária por essas dívidas, será possível que esses trabalhadores pretendam um ajuizamento de um processo judicial no Poder Judiciário, requerendo essas diferenças de complementação de aposentadoria e essa decisão certamente fortificará a jurisprudência, servirá de base para que esse direito seja atendido, para que isso seja de fato concedido a esses trabalhadores. Legenda Adriana Zanotto